Opa! Fala pessoal, aqui quem falou KSZin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de BlogsFruits. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um script insano, beleza? E antes eu gostaria de avisar pra vocês que eu vou tá doando pra vocês um Akitsune e um T-Rex permanente pra quem mais comentar aí embaixo. Então já aproveita pra tá comentando o seu nick, comentando muito, e entra lá no meu servidor do Discord, porque lá eu tô vendendo contas baratas, beleza? Com preço muito acessível, com raça V4, então, mano, vai lá que é muito bom. No vídeo de hoje, como eu tava explicando pra vocês, eu trago todos os executores atualizadíssimos, beleza? Funcionando tanto no mobile quanto no PC, e eu também vou tá disponibilizando pra vocês um script muito insano, onde você consegue tá fazendo tudo do jogo, pegando todos os itens, e eu vou tá ensinando pra vocês ainda nesse vídeo. Bom, galera, como vocês podem ver, eu já fiz execução aqui, beleza? Do Domagic. Realmente tá muito insano esse programinha, vai tá tudo nos comentários fixado pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, temos a opção aqui de auto-farm level, que eu acabei de ativar. Eu já tô level máximo, mas se eu quiser tá farmando alguma maestria no estilo de luta novo, que eu não tenha pego ainda, alguma fruta ou espada, eu também consigo tá farmando, pegando dinheiro e ainda farmando leve. Se você quiser usar o código, também vai tá te ajudando muito. Tem auto-farm share, caso você esteja aí atrás do God Calice também, que no caso vai tá pegando todos os baús aí, dependendo de quanto tempo o servidor esteja aberto, você consegue de primeira tá pegando o Calice aí. Tem várias outras opções de skill também, se você quiser tá pegando maestria nas frutas, que você ainda não tenha masterizado. Se eventos, que no caso, sempre quando vir algo novo no jogo, essas opções aqui sempre vai ter nova, entendeu? Como por exemplo, a ilha da Kitsune, vai tá te levando lá automaticamente. Você também consegue aqui tá pegando a Rengoku, beleza? Que é uma espada muito chata de você tá pegando sozinho. Então com esse programinha, ele vai tá te ajudando, assim também como consequentemente a CDK. E como vocês podem ver, o auto-farm level tá perfeitamente funcional. Então realmente tá muito insano, beleza rapaziada? Tem várias outras opções aqui também, vou tá mostrando pra vocês. Ectoplasma, que você pode tá farmando aqui no segundo mundo, que você vai tá farmando bastante grana também. Alguns ossos, pá. Tem como você tá pegando estilo de luta V2, caso você ainda não tenha pego. Raça V2, raça V3, raça V4. No caso aqui, vai tá pegando tudo pra você. No caso, vai tá fazendo trial. Vai tá fazendo raid também, caso você queira aí tá farmando. Despertando as suas frutas, você facilmente consegue tá despertando. Tem a opção aqui também de Haddon Fruit. Raça V4, pegando, comprando algumas espadas. Então rapaziada, realmente tá muito completo, tudo aí embaixo. Tamo junto. E bom galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like. Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo. Clica aqui, tanto em script usado, como fluxo em drogion delta, tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês. Aí quando você clicar no link, vai tá abrindo o site automaticamente. Aí você desce um pouquinho, aí vai tá aparecendo isso aqui. Bloqueado, clique abaixo para liberar. Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo. Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download. Aí vai tá aparecendo isso aqui, você desce novamente. Aí vai tá aparecendo esses anúncios. Quando você descer, você clica no anúncio. Dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clique aqui para fazer o download. Aí vai tá descendo novamente. Clique aqui para fazer o download. Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo. Aí vai tá aparecendo aqui. Volta, clica em fechar e clique aqui. Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce. Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente. Você clica em qualquer um dos dois. Aí você dá um clique. Aí vai tá esperando uns minutinhos, uns segundos. Clique em fechar. Aí você desce novamente. Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio. Aí é bem simples, galera. Você clica no anúncio e volta. Dá um clique, espera. Não vai tá abrindo vírus nem nada. Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download. Aí aqui é uma das últimas etapas. Você clica aqui. Identifica que você não é um robô. Clique em wear e volta. Aí vai tá fazendo download. Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100%. Como vocês podem ver. Tá em 70, 80, 90. É bem rápido, bem simples. Clica em wear e volta. Aí vai tá aparecendo isso aqui. 4, 3, 2, 1. Aí você espera alguns segundos. Aí quando estiver completo, você clica aqui em click wear and to continue e volta. E aí vai tá abrindo automaticamente. Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente. Aí você espera. Se por acaso abrir esse anúncio aqui, você vai clicar no X, tá? Você clica no X e abrir isso aí você volta. E aí vai tá aqui ainda, click wear. Aí vai tá abrindo essa pasta. Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí. Bem rapidinho. Aí você clica e clica o error e volta. Tá? Aí vai tá vindo aqui pro link media file pra vocês.